Um verdadeiro arsenal de guerra foi descoberto no Rio de Janeiro. Policiais apreenderam na quinta-feira 60 fuzis no aeroporto internacional. Entre as armas foram encontrados fuzis AK-47, G3 e AR-10 em contêineres, junto com uma carga de aquecedores para piscinas. A mercadoria ilegal veio de Miami, nos Estados Unidos. O valor da carga foi estimado em R$ 4,8 milhões. R$ 400 mil. Quatro pessoas foram presas. As forças de segurança do Rio encontram dificuldades para conter o fluxo de armamento usado por traficantes de drogas e milícias que controlam facções nas comunidades. Apenas no mês de maio, 32 rifles foram capturados em uma operação na Cidade Alta, Zona Norte do Rio.